Osasco, dia 13 de dezembro de 2014, complementação de mata ciliar com espécie inativa, né, da nossa flora aqui do Brasil, né. Mata ciliar em direção de Osasco, próximo ao complexo viário, próximo à Avenida Presidente Kennedy. O trabalho visa complementar a vegetação aí nativa, as margens do Rio de Janeiro, para contribuir à manutenção ecológica, as margens do rio. O rio, ele em tese se encontra em processo de despolição, né. Então esse trabalho é voluntário para melhorar as condições ambientais, tendo em vista que várias espécies de animais estão retornando às margens do Rio de Janeiro, a princípio como forma de adaptação aí, devido às pressões exercidas pela nossa espécie aí, né, devido à expansão urbana. Também como foi comprovada cientificamente aí, foi comprovado, né, que o equilíbrio ambiental, ele é fundamental para manter a saúde, né, principalmente a nossa espécie humana, né. O trabalho voluntário está vinculado no YouTube Osasco, vírgula SP, vírgula BR. Também na comunidade Corregos e Rios Não Sou Esgoto, Facebook. Também no site ecosasco.com.br, protegendo o meio ambiente, né. Ecosasco só com uma letra O. ecosasco.com.br. S-O-S-A-S-C-O.com.br. Então vai ficar com um arquivo aí, né, que está sendo executado o trabalho de forma voluntária às margens do rio Tietê. E também fica o convite aí para qualquer cidadão de Osasco, ou que também não seja de Osasco, que colabore aí também e se puder, plante mudas nativas às margens do rio Tietê. O trabalho é para a valorização da mata ciliar, né, do rio. Dê-me vista que o perímetro urbano, em sentido, as margens do Tietê foram esterilizadas, né, porque as margens do Tietê foram concretadas, né. Eliminou-se assim a biodiversidade no lugar. Esse trabalho aí é para medo de longo prazo, ou seja, para as futuras gerações, né. Sou município que faço trabalhos ambientais na ordem de preservação ambiental, de forma voluntária. Amo minha cidade, nasci aqui. Faço trabalhos de defesa do ambiente, não pelo dinheiro, mas sim por amor à causa, né. Então, fica ativado nessa data, dia 13 de dezembro de 2014. Arquive.